Mas cara, eu tô de saco cheio disso aí, então quer chamar de traidor? Foda-se, eu quero que o 91 se foda, eu quero que o 31 se foda, e é isso, é isso, meu feeling é esse, e tá aí o que eu penso, o que eu sinto, e quem compactuar com o mesmo sentimento que eu, tamo junto Você já comprou o Gold pra caixar a sua conta e comprar itens e recursos? Ainda não? Acesse logo reidoscoins.com.br